This episode is for intermediate learners and it is a short text about a party being planned, including vocabulary related to shopping at the supermarket. So, let's get started! O João e a Matilde mudaram de casa em setembro. Ainda não tinham organizado tudo quando decidiram dar uma festa de inauguração. O João ia às compras para comprar a comida necessária e a Matilde enviava os convites por e-mail e tratava da decoração. Como o tempo ainda estava bom e ameno, decidiram ter a festa no terraço. E que tipo de comida é que iam oferecer? Decidiram fazer uma salada de polvo, croquetes, patê de carangajo, pão e azeitonas. Para beber, faziam uma sangria de vinho tinto e um sumo de laranja, para quem não gosta de bebidas alcoólicas. Perfeito! Fizeram a lista de compras e, enquanto o João foi ao supermercado, a Matilde sentou-se à secretária a preparar os e-mails para enviar aos amigos. A Matilde enviou os e-mails com a data da festa, que seria no sábado seguinte, e com a hora de início, que seria às oito da noite. Claro que alguns chegavam sempre atrasados e só podiam começar a comer às nove da noite. No supermercado, o João foi buscar um carrinho e entrou no primeiro corredor para ir buscar os pratos e os copos de plástico. Aproveitou e trouxe gordanapos também. Entretanto, apercebeu-se que não tinha trazido a lista de compras, mas achava que se ia lembrar de tudo. Depois, foi tirar uma senha na peixaria para comprar o polvo e o caranguejo. Mas estava tanta gente à espera, que foi buscá-los ao corredor dos congelados. De seguida, foi à área da fruta e trouxe os ingredientes necessários para fazer a sangria. Finalmente, foi ao corredor das bebidas buscar os sumos. Só depois de colocar as compras no tapete, é que se lembrou que faltava o vinho. Foi rapidamente ao corredor dos vinhos e trouxe três garrafas de vinho a lentejano. Ainda chegou à caixa a tempo de colocar as compras nos sacos e pagar. Quando chegou ao carro, reparou que se tinha esquecido de pedir uma fatura com o número de contribuinte. E pior, não tinha comprado as azeitonas. Paciência. Esperava que a Matilde tivesse tido mais sorte com os preparativos da festa. E até a próxima. Tchau!